Olá, eu sou Spencer, Inovação Tecnológica News está no ar, mais uma produção do canal InovaPolice. Hoje é 5 de março de 2023 com notícias sobre o tema Inovação Tecnológica em postagens disponibilizadas na internet de 28 de fevereiro a 4 de março de 2023. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube rápido e é de graça. Se você já está inscrito, então massa. Muito obrigado pela força. Continue a nos prestigiar. Os destaques de hoje são os seguintes. 28 de fevereiro de 2023, Campinas, Destaque Nacional na Inovação Tecnológica e Transformação Digital. Disponibilizado no portal da CBN Campinas em São Paulo. E ainda, 2 de março, Inovação Tecnológica no Campo. Dados da Agropecuária Brasileira já podem ser consultados em aplicativo. Disponibilizado no portal Comex do Brasil. Hoje nós teremos ao total 9 postagens. Vamos a elas. CBN Campinas, 99.1 FM, Primeiro Destaque. 28 de fevereiro, divulgou. Campinas, Destaque Nacional na Inovação Tecnológica e Transformação Digital. A cidade de Campinas tem se consolidado como um grande polo de inovação e tecnologia no Brasil. Com um ambiente empresarial forte e uma região metropolitana repleta de instituições de pesquisa e desenvolvimento, a cidade segue-se destacando em importantes rancos nacionais e internacionais. LAS, Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde da UFRN. Em 1º de março, publicou. A UFRN, SUS e LAS, UFRN, discutem proposta de curso de especialização nacional de auditores. O processo de qualificação é também uma ferramenta de intervenção de políticas públicas de saúde que favorecem muito a resiliência do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Sob essa visão, representantes do Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde, LAS, da UFRN e da Auditoria Geral do Sistema Único de Saúde, ALVSUS, reúniram-se na quarta-feira 1º em um evento em formato híbrido, com o objetivo de apresentar a proposta de criação do curso de especialização nacional para a formação de auditores do SUS, especializa ALVSUS. Mais uma vez, o LAS da UFRN, em 12 de março desta feita, publicou. Cuidado dos básicos são o foco de campanha do LAS UFRN, voltada ao Dia Mundial da Audição. A audição é uma das principais formas de nos comunicarmos e interagirmos com o ambiente externo. Em alusão ao Dia Mundial da Audição, comemorado na sexta-feira 3, Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde, LAS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o UFRN promove, por meio da base de pesquisa de audição, linguagem, a campanha Seu ouvido nunca para, não descanse no cuidado, com dicas e reflexões para uma reeducação na formação auditiva em todos os ambientes e fases da vida. O portal presente, em 2 de março, divulgou. A MOP é reconhecida como a entidade que mais atua na inovação tecnológica. A Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a MOP, recebeu no último dia 24, Reconhecimento como a entidade que mais atua na inovação tecnológica e modernização dos municípios. A homenagem foi realizada pelo COV Fácil, empresa que atua com foco em soluções para a área pública, permitindo que qualquer gestor tenha facilitações e otimizações para a administração. Comex do Brasil, segundo o destaque de hoje, em 2 de março, divulgou. Inovação tecnológica no campo. Dados da agropecuária brasileira já podem ser consultados em aplicativo. A partir da quinta-feira, 2, os dados do Observatório de Agropecuária Brasileira estão na palma da mão. Por meio de um aplicativo, ficou ainda mais fácil acessar todas as informações da agropecuária brasileira em dispositivos móveis, como celulares e tablets. O app pode ser baixado gratuitamente. A agricultura industrial, 3 de março, publicou. Categoria Inovação Tecnológica entra em votação para os leitores dos portais AI e SI. Os internautas ajudarão a escolher o vencedor na categoria Inovação e o resultado terá peso na nota final de cada um dos sinalistas. Deve início, na sexta-feira, 3 de março, votação para a categoria Inovação Tecnológica do 7º Prêmio Quem é Quem? Maiores e melhores cooperativas brasileiras de agros e suínos. Os internautas ajudarão a escolher o vencedor na categoria Inovação e o resultado terá peso na nota final de cada um dos sinalistas. A votação, 7 até 15 de março, poderá ser feita pelo link O Nespar, em 3 de março, publicou. Programas de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação abrem inscrições. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PRPPG, da Universidade Estadual do Paraná, UNESPAR, por meio da Direitoria de Pesquisa, DIP, comunica que de 10 de março a 3 de abril estarão abertas as inscrições para a seleção aos Programas de Iniciação Científica, IC, Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, ITI, ciclo 2023-2024, nas modalidades voluntárias e com bolsa. O Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 3 de março, publicou. SEI e SECTI alinham parceria para apoiar núcleos de inovação tecnológica. O Governo do Estado da Bahia está trabalhando para promover a inovação e fortalecer o sistema de ciência, tecnologia e inovação do Estado. Para isso, a Supreendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEI, Autarquia da Secretaria do Planejamento, SEPLAN, e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, SECTI, se reuniram hoje, em 1 de março, para alinhar formas de apoio aos núcleos de inovação tecnológica NITI da Bahia. Época Negócios. 4 de março, publicou Desafios Envolvendo Regulação e Inovação Tecnológica. A grande repercussão do lançamento do chat GPT, ferramenta digital capaz de interagir com os usuários e criar textos, reacendeu em todo o mundo o debate sobre o uso de inteligência artificial. Especialistas das mais diversas áreas, acadêmicos e governos, têm discutido sobre os potenciais impactos econômicos e sociais decorrentes dos avanços e da crescente aplicação da inteligência artificial, bem como sobre formas de evitar o mau uso dessas ferramentas. Essas foram as postagens de hoje do Inflamativo Inovação Tecnológica News. Mais uma vez eu peço, faça sua inscrição no nosso canal, é rápido e grátis, aperte sininho de notificações, curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. E mais ainda, quer ter acesso ao conteúdo integral dos links aqui disponibilizados, pode copiá-los na descrição deste vídeo e colar em seu navegador. Muito obrigado, paz e saúde e até a próxima edição do Inovação Tecnológica News.